Então, apiazada, eu só esqueci de falar uma coisa, assim, é, é, eu não sei se vai funcionar, porque, é porque a fiação do meu, da minha placa mãe, deste, desse meu PC, desse meu PC skate, o que eu mostrei para vocês aqui, ó, essa fiação é diferente, entendeu, velho? E, 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 e a placa mãe, que eu, que eu, que eu mostrei no vídeo, é, anterior, é, desse, desse gabinete aqui, ó, no todo, no todo, zoadão aí, e eu nem sei se funciona esse gabinete, velho, mas, mas eu posso, eu posso, eu posso brincar, e, esse gabinete aqui, ó, esse gabinete aqui, ó, e, 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 eu nem sei se, esse gabinete funciona, então, aí, vamos, vamos, vamos brincar aí, e, 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 vamos, vamos, já trabalho aí, para, eu, eu, jogar, eu jogar aquele, eu, nem para pedir, eu vou mostrar o antes, que é meu jogo favorito, é, é, é só uma coerção, eu, eu prefiro, hoje em dia, o FIFA, para mim, para mim, em um FIFA, muito melhor, e, mas eu, eu gosto do PES, e, digamos que, digamos que, digamos que FIFA e PES, é, para mim, é pizza doce e salgada, entendeu? E, 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 e a última coisa, e a última coisa, é, e a última coisa, para, para se finalizar, é, 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 é isso mesmo, eu, 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 eu vou, eu vou dormir, que eu tenho, que acordar, às seis da manhã, para, para, vamos, partir, correr atrás, de trabalho, aí, é, isso aí, galera, uma boa noite, aí, e, esse é meu, esse é meu com PC skate, e, esse, esse, esse é meu quarto, aí, ó, eu, eu, eu sou, eu sou muito fã, eu sou muito fã, dessa banda, aí, ó, Link Park, esse, esse é minha banda favorita, e, esse aqui é o Bob, esse, esse gato é muito folgado, esse, esse gato é muito folgado, velho, ó, Bob, aí, ó, é o Bob, viu, viu, eu, 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 eu não sei se vocês estão vendo, o Bob, aí, ó, Bob, esse, esse, esse gato, esse gato é muito, esse gato é muito, esse gato é muito, eu foi folgado, mas, eu amo demais, esse gato, é isso aí, galera, uma boa noite, aí, piazada, piazada, galera, eu sou, eu sou, eu sou o Pedrinho, é, PC de skate, um abração, aí, boa noite.